Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de Indentity galera Hoje estamos aqui com mais algumas novidades sobre o jogo Hoje temos como fazer no sistema com a nova atualização, ter o apartamento para nós No caso aqui, claim for charges, quer dizer, a gente consegue estar comprando o apartamento, dentre outras coisas Eu não sei como é que funciona, mas a gente vai aprender junto, não se esqueça de deixar o like favorito Streamcraft, link na descrição, basta você seguir a gente lá que as streams serão lá galera A nova atualização que veio, agora você apertando o scroll do mouse fica a tela azul, não sei se vocês estão notando aí Isso seria um sistema de pintar o apartamento, sim Bom, para pintar o apartamento você vai apertar o botão do mouse, vai apertar o outro Desculpa, deixa eu voltar tudo de novo Você vai apertar o scroll do mouse, vai apertar o botão esquerdo do mouse, ele vai abrir a opção de várias texturas Tem um sistema de custom, styling, dentre outras coisas Dá para você colocar papel de parede, dá para colocar entre várias e outras coisas Lembrando que cada estilo forma o seu apartamento Basicamente cada um vai fazer daquilo que gosta mais Eu particularmente acho bem bacana estar fazendo algo bem mais simples Como ali vai ser a parede onde vai ficar a televisão, dentre outras coisas Eu não vou jogar com personagem feminino, eu só estou jogando com personagem feminino aqui para mostrar para vocês Mas depois a gente vai estar modificando esses personagens Nossa, tem vários tipos de coisa para estar colocando Tem até peixinho, tem como se fosse um grafiato, alguma coisa do gênero Tem muita coisa, tá? Bom, esses estilos de itens aqui Basicamente seria algo para estar colocando no seu apartamento Lógico, ele dá uma bugada de vez em quando, tá? Hider style Tem até marcas conhecidas aí e tal, não sei o que Bom, como seria uma parede, né? Uma parede mais para pôr a TV Eu vou colocar isso daqui, né? Vamos ver aqui, ó After Room After Select No caso, para mim, colocar onde eu quero Pronto Vamos ver se... Ó, aplicou Se você quiser aplicar por toda a sua casa Como que seria isso daí? Você vai pegar, colocar aqui Deixa eu ver aqui E vai aplicar em todo... No caso aqui, ó Toral Que seria em toda a casa, né? Mas isso daí seria mais complicado, né? Vamos ver aqui, ó Temos o sistema de tintas, é isso? Isso, ó Tem o sistema de pintar, tá? Vamos ver aqui, deixa eu ver, ó Dá para pintar a casa, ó Dá para pintar de alguma cor que você queira, tá? Basicamente seria essa cor Aplicar Room Ó lá, aplicou em todo o apartamento essa cor Olha que... Engasguei, galera, desculpa Mas vamos lá Olha que bacana que ficou Eu pintei todo o meu apartamento Vamos ver se... Vamos ver se no teto vai Ó, o teto também vai Teto dá para mim colocar, ó Como se fosse um... Um sistema rústico, né? Vamos ver aqui Pintura, não Vou no Style mesmo Eu gostei disso daqui, cara Pronto Já apliquei aqui, ó Vocês podem ver Aqui, ó A parede continuou da forma que eu quis, tá? E aqui também Ficou bem bacana Olha as porpa Bom, tá aí Vamos lá Para você entrar no Decoração Mode Como eu havia dito Você vai apertar o scroll do mouse E vai apertar aonde você quer Olha, dá para fazer o teto também O teto não O chão, cara Olha que bacana Dá para a gente mudar os pisos Coisa que não tinha também Tá? Seria algo um pouco mais... Vamos dizer assim Um pouco mais realista Algo um pouco mais sofisticado E assim Cada um coloca Eu acho que seria bom Se eles tivessem um negócio um pouco mais... Vamos dizer assim Rústico Que no caso seria madeira, né? Olha só Isso aqui é como se fosse... Isso aí é Concrete Styling Gray Ceramic No caso seria Cerâmica, né? Eu acho que esse Gray Ceramic Seria bem melhor, cara Beleza Bom, já aplicamos aqui Agora fica só esse espacinho Da nossa cozinha aqui Para a gente estar modificando, né? A cozinha Ela ficaria bem melhor De uma forma totalmente diferenciada, né? Vamos lá Vamos ver o que fica Isso aqui é banheiro, né, mano? Bom, vamos ver isso aqui Hum... Para ornar... Ó, não Aí fica demais, né, mano? Aí fica muito carregado Ficaria bacana Vamos ver aqui Ah... Ou esse Ou esse E agora, pessoal Dúvida cruel, né? Vou colocar esse Boa Já aplicamos aqui Agora vamos aplicar no banheiro 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 você está ligado, né, mano? Banheiro dá para você pintar inteirinho Bom, vamos decorar o nosso banheiro aqui Né? Bom, e o que dá para a gente estar fazendo? Banheiro é aquela coisa mais básica, né, mano? Só que isso aqui é papel de parede, mano Eu acho que não ficaria legal Um papel de parede no banheiro, né? Mas vamos lá Ah... Deixa eu ver aqui O que a gente consegue colocar aqui no banheiro Ah... Não, isso aí fica muito ridículo, cara Muito mais ridículo ainda Caraca, velho Não tem tipo um bagulho simulando uma parede de banheiro, mano? Né? Uma coisa mais simples Mais... Sei lá Bom, vamos lá Deixa eu ver aqui É... Peixinho no banheiro, mano? Ah, mano Sei lá, hein, velho Hum... Eu acho que esse aqui ficou top, mano Up to room Up to room Beleza Pronto Já aplicou aqui Espero que não tenha aplicado nos outros Olha só que bacana, velho Agora o banheiro, você tá ligado, né? O banheiro é aquela situação um pouquinho mais... Aí, ó É isso aí, ó Pronto Agora o teto Vamos ver o teto Então eu vou aplicar mesmo a coisa Pronto Já estamos aqui com a nossa casa Tudo modificada E tal Tal e coisa Coisa e tal E agora, né? A gente vai dar uma saída lá fora Pra ver o que que tá acontecendo O que que o pessoal tá conversando lá fora Pra ver o que que tá pegando, tá? Bom Ah, tá Antes de mais nada Eu quero testar junto com vocês Essa opção aqui, ó Vem por charge Clame, itens, close Vamos ver aqui Clame Clame, itens, close Ah, isso aqui no caso seria Eu acho que os itens que a gente compra Pra tá mobiliando o nosso apartamento Só que a mobília eu já fiz em outro vídeo, né? Então basicamente eu não quero estar mostrando pra vocês O sistema de mobília agora, tá? Vamos sair aqui Algumas pessoas vieram falar o seguinte Mano O jogo tá totalmente cagado, mano Tá, peraí O jogo tá completamente cagado Não tem opção de fazer isso Não tem opção de fazer aquilo Não terá empregos Não terá dinheiro Como que vai ser a metralha? Bom Vou tentar responder essas perguntas pra vocês Alguns Alguns players Estão reclamando que Basicamente, ó Aqui é os bagulho pra gente tá Fazendo aqui A nossa Nossa mobília, né? Vamos ver aqui Ó, tem de tudo, cara Tem pilha Tem os bagulhos Tem roupa Itens e assim por diante Bom, eu não vou estar comprando nada agora Vamos sair lá fora Tá E o que eu achei interessante do público Foi o seguinte Eles comentaram Que o jogo não teria emprego Não teria nada disso que foi prometido Que o jogo é uma fraude Que o jogo é isso Que o jogo é aquilo Mas sim Teremos emprego Teremos como ganhar dinheiro no jogo Um dinheiro Vamos dizer assim Pra você ter o básico do jogo Tá Como eu digo o básico do jogo É tipo assim Comprar um carro básico É viver uma vidinha mais básica E tal Se você quiser Eu vou comprar banana novamente, galera Porque eu quero Eu quero Eu quero só fazer um teste aqui com vocês Se você quiser uma coisa mais sofisticada E tal Um bagulho mais top, mano Vamos ver aqui Trash Não dá pra consumir ainda Eles falaram que ia corrigir esse negócio de comida Mas não corrigiram ainda Então O pessoal havia falado o seguinte Nossa, tem até cabelo na minha mão Que coisa linda O pessoal falou que isso daí deveria ser corrigido E tal Mas, mano Eles vão corrigir várias coisas ainda Então terá um sistema aí pra você ter O seu próprio negócio Que nem aqui, ó Uma barbearia, tá Você vai poder ter sua barbearia Você vai Oxe O cara mais loucão que o barbearia Vai fumar um baseado aqui Olha lá Falei Então você vai poder ter seus negócios Vai poder ter sua vida Vai poder construir Tudo certinho que você precisa Mas Básico Esse apartamento que eu tenho É o básico É o básico É o básico do apartamento Pra mim ter um apartamento melhor Eu vou ter que usar dinheiro real Pra tá comprando Um apartamento mais top Pra tá conseguindo algo Entendeu? A polícia ainda não Foi liberado nada ainda Não conseguimos entrar aqui Então basicamente O jogo vai Contar com dinheiro real Se você quiser Tá? Ter uma vida um pouco mais promissora Por exemplo Um carro de luxo Um apartamento mais top Você vai ter que desembolsar uma grana Porque o jogo Todo o conteúdo Todos os módulos Todos serão adicionados gratuitamente Quer dizer Você não vai precisar pagar mais nada Pelos módulos que vão sair Que no caso Seria um módulo de vida Um módulo disso Daquilo Nossa Deu uma corrigida no gráfico Agora Coisa estranha Vocês viram? Então Basicamente Tudo isso que eu tô falando pra vocês Eles vão corrigindo devagar Tá? Então o jogo Por enquanto ainda Ele está em fase De desenvolvimento Fase de testes E tal O pessoal ainda tá Naquela situação De tá esperando Tá aí o pessoal Pichando aqui A doida Dá uma olhada Pênis Olha só BR-BR BR-BR Olha só Que coisa linda BR-BR Dá uma olhada Nisso aqui Bom Então Nós vamos estar Trazendo tudo Do jogo Tá? Então sobre Empregos Teremos empregos Teremos dinheiro Do jogo Que você vai poder Estar utilizando Pra estar comprando Tudo que você precisa No jogo Teremos Uma vida Aqui dentro Mas Teremos também Um problema Muito sério Que será Conseguir algo De maior valor Que seria Agora o uso De dinheiro real Então não adianta Vim falar Pra mim Ah metade Mas o jogo Tá uma porcaria Você tem que comprar Tudo com dinheiro real Sim Vai ter que comprar Tudo com dinheiro real Se você quiser Se você quiser Se você quiser uma vida Um pouco mais Promissora Se você não quiser Uma vida Promissora Quiser viver Como a gente vive Policial Médico Entre outras coisas E conquistando No jogo Sim Terá Essa forma De transação Mas as formas De transações Mais aquisitivas Terão que conseguir Dinheiro real Então galera Basicamente Eles corrigiram Vários bugs Os bugs Vamos ver Um dos bugs Que ele falou Que ia corrigir Era isso aqui Tá vendo isso aqui Que eu tô fazendo agora Tinha vez que você pulava Perto da parede Ele bugava Ficava travado Dentro da parede Ou o agachamento Infinito Ele não andava Ele saia deslizando Esse daqui Foi um dos itens Que cuidava Só que o item Do cabelo Esticado Ainda continua Dá uma olhada Pra vocês verem Então quer dizer Eles ainda não corrigiram Alguns itens Mas logo logo Vai tá corrigindo tudo Vai ficar top O jogo Vai melhorar muitas coisas Então espero que vocês tenham gostado Do vídeo Não se esquece de deixar o like Favorito Se inscrever no canal Tômo junto É nóis Valeu Streamcraft Segue a gente lá Pra apoiar Beleza? Fui